Música É uma feira de solidariedade realmente, temos aqui as entidades e os artesãos A qual eu quero cumprimentar cada um pelo esforço, pelo trabalho Que a gente sabe quão importante é o trabalho de vocês O trabalho de vocês ajuda muito o poder público Que a gente sempre diz, o poder público sozinho não consegue nada Então nós agradecemos e pedimos a Deus que vocês tenham êxito nessa feira Que tenham muito bom resultado e tenhamos todos um Feliz Natal Que o menino Deus esteja na casa de cada um de vocês Eu faço todo o trabalho manual, costurado a mão, só com o feltro E eu faço todo tipo de trabalho com ele Personagens, lembrancinhas, agora eu estou começando com a parte pet E eu amo o que eu faço, sou artesã e trabalho com muito amor Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você desiste e sorrir Maravilhosa, tem de tudo aqui, pelo que eu estou vendo tem de tudo